Olá pessoal, estamos aqui então para mais um Domingo Informativo. E hoje o tema é acidentes ofíticos, prevenção e primeiros socorros. Muitas pessoas estão me perguntando o que fazer em caso de picar de cobra ou então como se prevenir de um acidente ofítico. Inicialmente, saiba que no Brasil nenhuma cobra peçonhenta vai vir até nós querendo te picar. Elas não têm uma intenção dessa, aliás, uma má intenção. Elas não são má intencionadas. Elas têm que usar o veneno delas para bater os animais que elas se alimentam, como roedores. Então não é interessante ela gastar o veneno na gente. Tanto tem situação, quando elas dão um bote, elas não injetam veneno em algumas situações. É o que é chamado de picada seca, mostrando que elas não têm assim um interesse. Elas fazem isso por defesa. Quando um ser humano encontra uma cobra, geralmente ele fica com muito medo. Saiba que a cobra também está assustada. E é por isso que ela faz. Ela dá o bote para se defender. O bote dela, geralmente, é a distância de um terço do comprimento dela. Ou seja, se ela tiver 1,20m, vai ser de 40cm. Então, a pessoa acaba até matando uma cobra, tá? Com medo dela. Então, a gente tem que procurar conhecer mais esses animais. Prevenir os acidentes e também conhecer sobre a diversidade de espécies que nós temos. Porque não é na paulada que se resolve as coisas. Tem a Jane Oliveira, uma bióloga, que ela é responsável pelas redes sociais das páginas do Facebook e do Instagram, convivendo com as serpentes, ela colocou uma coisa muito legal, que é mais ou menos assim. Que o mesmo pedaço de madeira que utiliza para matar a cobra, também poderia ser utilizado para retirar ela daquele local. Então, se você não tem coragem ainda de pegar um rodo e tirar esse animal da sua casa, e não sabe se ela é peçonhenta ou não, você pode chamar os bombeiros ou a polícia ambiental. Cada cidade tem algum órgão que você pode acionar para que não termine desse jeito. Bom, aí tem outra coisa ainda, tá? Ocorre anualmente, às vezes, mais de 40 mil homicídios. Uma pessoa matando outra. E acidente ofídico? Menos de 150 óbitos que são registrados pelo SINAM anualmente. Se a gente contar com subnotificação, mesmo assim não deve passar de 200 pessoas. Então, a utilidade de algumas, como na década de 60, foi produzido o captopril, que foi sintetizado e é um remédicamento que todo mundo deve ter alguém na família que toma, que é contra a pressão alta, né? É um remédio anti-hipertensivo. Então, elas mais salvam vidas do que elas matam por ano em nosso país, tá? Por isso que a gente tem que conhecer bem a importância desses animais, não somente na natureza, como também de futuros medicamentos que poderá ajudar a humanidade. Tem ainda a proteína empaque, que foi produzida a partir do veneno da cascavel e mostrou que ela é muito mais eficaz do que a morfina. Uma coisa também que está sendo estudado, dentre outras tantas. E como podemos fazer a prevenção de acidentes ofídicos? Bom, primeiramente, se você está na área rural, numa floresta, no campo, você tem que andar calçado. Porque aproximadamente 80% dos acidentes ofídicos das picadas acontecem abaixo do joelho. Então, você está num lugar desse, use uma bota, ou pelo menos uma botina. Porque na região do pé, onde ocorre 50%, tá? Então, daí esses 30% ocorre até o joelho. Mas o que mais ajuda mesmo você não ser picado, o que que é? Ter muita atenção quando você está no campo, na área rural, nas florestas, onde você vai pisar, onde você vai tocar. Você vai passar perto de uma vegetação, de um arbusto, pode ter uma cobra empolerada. Principalmente aqui na Amazônia, onde nós temos a papagaia, o jararaca verde, a bota brineados, que ela fica sobre a vegetação. Então, se você ter muita atenção, tá? Você não vai ser picado. Desde 91, que eu procuro cobras à noite e de dia, em florestas. Aí você pensa, nossa, quantas vezes esse cara já foi picado por cobra peçonhenta? Nenhuma. Fui mordido por cobras não peçonhentas, tá? Durante o manuseio, que eu estava trabalhando com elas, né? Na hora da captura, alguma coisa assim, tá? Mas cobra peçonhenta, só uma vez que acidentalmente eu pisei em cima de uma jararaca. Eu estava dentro da floresta e foi na mesma noite em que a malária, os sintomas manifestou-se em mim. E eu fiquei com uma tontura. Aí, na hora de sair da floresta, eu estava em primeiro lugar na fila dos meus orientados, né? Na frente deles, para conduzi-los. E foi quando acidentalmente eu pisei em uma que estava atravessando o meu caminho, tá? E sorte que eu estava de bota e ela já foi, né? Foi, esse cara pesa muito, sai daqui. E não aconteceu o acidente, tá? Então, eu tenho muita atenção. Eu já cheguei a encontrar três jararacas, tá? Em uma noite, até mais do que isso. Já encontrei já mais umas seis papagaias também em uma noite. E eu não fui picado, porque eu tenho muita atenção. Já também, cinco vezes já encontrei a surcucu picotijaca, a laquesismuta. É um animal tranquilo, você consegue ver. Ela tem um grande tamanho. E corais passando também pela floresta. Então, você tendo atenção, dificilmente você vai ser picado, tá? Ainda pode acontecer o acidente. Então, se você está calçado de forma inadequada, numa área rural, numa floresta, as pessoas estão descalças ou de sandário ao chinelo. Aí, não é difícil a cobra acertar você no bote. Você se aproximando dela, ela fica assustada. Se você pisou, se aproximou muito dentro do espaço dela, ela vai dar o bote para se defender, tá? Então, você tem que andar devidamente calçado e ter muita atenção nesses lugares assim. Ah, mais coisas ainda. Se você está na área rural, nas florestas, e vai andar à noite, onde é o horário de maior atividade das cobras peçonhentas, use uma lanterna para você ver onde você está pisando, se alguma está passando. Muitas pessoas que foram picadas, elas estavam andando praticamente no escuro, em grupo de pessoas, famílias, né? Ou ninguém, ou apenas uma pessoa tinha uma lanterna. Não, todo mundo tem que ter lanterna e olhando para onde vai pisar. E lembrando uma coisa, tá? As cobras peçonhentas têm atividade principalmente durante a noite, mas durante o dia também pode ter algum tipo de atividade, como a termorregulação. As jararacas no sudeste, durante o dia, elas costumam ficar, assim, debaixo de arbustos da vegetação, naquele mosaico entre sol e sombra, para fazer a termorregulação, que é elevar a temperatura corpórea para as suas atividades metabólicas, tá? Então, nesse momento, ela fica meio que camuflada. Então, de dia também pode acontecer o acidente. E algumas também, mesmo a jaraca aqui da Amazônia, por exemplo, a bota pesáticos, ela pode ter uma atividade eventual durante o dia, caso ela esteja com fome, alguma outra coisa, tá? Ela pode também, então, se deslocar durante o dia e aí acontecer o acidente. Aliás, você pode também caminhar onde ela está repousando. Uma jaraca grande, né? Ela fica no chão da floresta, entre a folhagem e é difícil dela ser vista. Então, você tem muita atenção em andar calçado. Bom, eu estou na floresta e encontrei com uma cobra. Cara, o que você está fazendo lá? Você está... Se por acaso você está fazendo... Ah, eu estou acampando, fazendo trilha, ela está no seu habitat. Mantenha a distância. Ela não vai vir até você, desvia, avisa demais pessoas do grupo, tá? E segue a sua vida e deixa ela que ela está no ambiente dela. Na área rural, também temos várias cobras. Elas vão instalar. Não é você matando uma ou outra que você vai contribuir para que isso acabe. A gente tem que começar a respeitar esses animais, compreender a importância deles na natureza, tá? Não é na paulada que você resolve as coisas. Entenda que elas estão no ambiente e nós praticamente estamos sendo os invasores. Inclusive, elas aparecem também na cidade, né? Coisa que eu falei. É ligar para os órgãos que podem resgatar esse animal e vão soltá-la depois em algum local, alguma floresta, no campo, ou então vai levar para alguma instituição de ensino ou pesquisa. Não mexer com as cobras também quando encontrar, tá? Tem várias pessoas que são picadas porque tentaram pegar a cobra sem motivo algum, mexeram com ela, nem se ela aparentemente estiver morta. Você não sabe disso, tá? Então, não manuseie as cobras, nem mesmo você pensar que ela está morta. Algumas pessoas chegaram a cortar a cabeça de uma cobra e querer pegar, acabou sendo picado logo em seguida, tá? Não é que a cobra morta vai causar, assim, um acidente. É que ela tinha acabado de ter a sua cabeça cortada, ainda tinha um reflexo, alguma coisa que permitia ela dar uma picada, acabou causando um envenenamento. Um paciente aqui chegou dessa forma, assim, com uma jararaca que ele tinha decapitado. Se você vai sentar no chão, na floresta ou no campo, em um tronco, sempre olhe, tá? Se não tem nenhuma embaixo ou próxima. Com graveto, mexe assim na folhagem, tá? Na serra-pilheira, no chão. E outra coisa, quando você estiver caminhando, for atravessar um tronco, olhe antes de baixo ou depois dele, se não tem uma serpente. É outra forma também onde elas podem estar repousando ou, então, caçando de emboscada. Agora você está pescando. Em vários lugares do Brasil, temos espécies de jararacas, que nem aqui na Amazônia é a bota pisátipis, no cerrado é a bota smugine, mesmo na Mata Atlântica tem a bota jararaca e a bota jaraxu, elas costumam correr próximo ao ambiente aquático, porque elas se alimentam de anfíbios também, rãs e pererecas. Então, se você está num ambiente aquático, isso aqui é verdadeiro, principalmente aqui na Amazônia, mas deve funcionar também em matas de galerias no cerrado e outros tipos de florestas no Brasil inteiro, tá? As jararacas, esses locais aí onde tem riachos, igarapés, lagoas, ali você redobra a atenção que pode ter alguma caçando de espera, ou então ela estava caçando durante a noite e resolveu ficar por ali, tá? Então, fica mais atenção quando você for nadar ou pescar em rios, açudes, redobre sua atenção nesses locais. E, é de praxe por segurança, evite andar sozinho em floresta, não é só uma picada de cobra que pode acontecer com você, existem outras coisas também. Agora, se você for picado por cobra, a ação do veneno pode chegar de uma forma que você não consiga sair da floresta ou tenha uma maior dificuldade de deslocamento. Então, nunca ande sozinho na floresta. Ah, você está acampando em matas? Feche bem o zíper da sua barraca, tá? Caso você esteja de barraca, saia em rede, enrole bem ela, tá? E coloque um mosquiteiro para ter uma maior proteção. E também, mochilas, bolsas, deixe sempre com o zíper fechadinho. E a barraca também, durante o dia e durante a noite, para que nenhum animal peçonhento possa adentrar. E os primeiros socorros? Fui picado. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiramente, se você está na área rural, na floresta, no campo, você tem que ter um plano de ação. Primeiramente, se você foi lá, você é da cidade, e mesmo você morando lá, né, principalmente as pessoas que moram na área rural, na floresta, que são as vítimas de acidentes ofíticos, você tem que saber qual unidade hospitalar mais próxima que vai ter o soro antiofítico, para você não perder tempo de ser conduzido para um local onde não tem o soro. Assim, você já ganha tempo. E tempo é fundamental nesse momento. Quanto mais tempo demorar, maior a chance de ter complicações e sequelas, tá? Ah, quanto tempo eu tenho? Tem um vídeo meu que fala sobre isso, tá? Vá o mais rápido para o hospital. Outra coisa é não fazer torniquete ou garrote. Isso aumenta muito mais a chance de formar bolhas e necrose. Não faça isso, tá? Nada de amarrar um membro que foi picado. Ah, vou fazer cortes, incisões. Não. Você aumenta a chance de ter infecção bacteriana, facilita a hemorragia, e também pode ajudar a promover que ocorra a necrose dos tecidos aqui. E nem sucção também. Você não vai conseguir retirar o veneno fazendo a sucção, tá? Não faça isso. E você ainda pode piorar, aumentando a chance de ter infecção por uma bactéria ou até ajudando que aconteça necrose. Manter a calma é fundamental. Não vá correndo. Se dirija de uma forma calma, tá? E se você está dentro de um veículo, seja um carro ou um barco, procure deixar o membro que foi picado de forma elevada em relação ao seu corpo, tá? Pra que circule bem o local e não é interessante que o veneno concentre. Então faça isso também. É uma outra forma que você vai ajudar. Lavar com água e sabão ajuda também, tá? Pra evitar uma infecção. Mas não perca muito tempo com certas coisas, tá? Não adianta ir atrás de benzedores, chás, essas coisas. Só pode atrasar mais o tempo que você vai chegar no hospital e o tempo é fundamental. Não vai ajudar em nada, tá? Não acredite nessas várias crendices que existem. O que pode salvar você é o quê? O hospital com o médico e o soro antiofídico. O médico vai fazer o diagnóstico e vai prescrever a quantidade de ampolas e o tipo de gênero de cobra que causou o envenenamento. Qual o soro adequado e a quantidade de ampolas de acordo com a gravidade. Se foi leve, moderado ou grave. E também no ambiente hospitalar ele vai poder lidar com outras complicações que podem surgir. Desde reações adversas à soroterapia ou outras complicações também, tá? Que não queremos que aconteça. Por isso você tem que chegar rápido no hospital. E outra coisa. Você pode e deve beber água. Tem que chegar bem hidratado no paciente. Em algumas regiões do Brasil existem crendices que você não pode beber água se foi picado por uma cobra senão o veneno esparrama pelo corpo. Não. Isso não faz sentido, tá? Uma das complicações que você pode ter no envenenamento por uma cobra é insuficiência renal. Então quanto mais água você beber melhor será. E outra coisa. Às vezes tem situações que a pessoa não viu direito qual animal peçonhento que ocasionou a picada. Rapidamente com um pedaço de pau tenta ver e encontrar um animal para poder dizer para o médico se foi uma cobra uma aranha um escorpião ou então foi algum inseto, tá? Isso ajuda muito. Já tivemos casos assim já vimos de paciente onde estava difícil o diagnóstico e não sabia o que tinha acontecido, tá? Pode levar a diagnóstico equivocado. E se a cobra foi morta ou se está lá e você conseguir tirar uma foto tá? Mostre para o médico que ele poderá poderá ajudar a ele reconhecer. E caso ela tenha sido morta leve ela para o hospital em uma sacola plástica. Aqui alguns até me criticam, né? Ah, eu estou falando no caso se a cobra foi morta ou então se tirou a foto. Aí já me criticaram. Ah, o cara pode ser picado fazendo isso. Eu estou dizendo o quê? Caso se a cobra tenha sido morta. E outra coisa também que me criticaram e agora eu vou explicar aqui de uma forma melhor, tá? Ah, os médicos não sabem reconhecer. Desculpa, mas aqui nós fazemos um treinamento com médicos nos hospitais e muitos deles aprenderam já utilizaram meus livros ou então um cartaz que nós deixamos lá ou então reconheceu e um exemplo uma vez o cara reconheceu que era uma cobra d'água e que não tinha causado não tinha problema nenhum e não tinha necessidade de soroterapia. Eu já tinha explicado que a cobra d'água em líquidos angulatos ela é uma das principais cobras não peçonhentas que causam mordidas principalmente aqui na área urbana. Então tem biólogo que não sabe reconhecer cobras se é peçonhenta ou não, tá? Que mandam perguntam pra mim a todo instante em redes sociais. Então não é porque o cara é biólogo necessariamente ele vai saber reconhecer a espécie de serpente, tá? E também não é porque ele é médico que ele vai saber mas existem médicos que sabem e que não sabem existem biólogos que sabem e não sabem logicamente que esperamos que biólogos saibam mais porque eles trabalham mais com animais, tá? Então levar o animal ajuda muito no diagnóstico ainda mais que muitos centros que atendem pessoas picadas por cobra tenham algum biólogo, tá? Ou o cara conhece algum biólogo que é da área um herpetólogo e manda pelo WhatsApp a foto da cobra pra saber se é peçonhenta ou não existem grupos, tá? Em alguns lugares de hospitais onde os médicos junto com pesquisadores já mandam a foto lá, tá? Que o paciente levou ou se levou a cobra e ajuda no diagnóstico Outra coisa importante também você foi picado na mão, tá? remova os anéis relógio pulseira e se for na calça também procure estar com uma roupa mais confortável que quando o edema começa se começar a ter o edema, tá? Ele pode a circulação vai ficar mais comprometida e vai ficar difícil tirar um anel numa situação dessa, tá? Então retire antes alianças anéis, tá? Pra evitar uma complicação dessa não é interessante um edema grande na sua mão e tem ainda que passar uma serra pra romper um anel O específico pessoa não funciona, tá? Já foi mostrado em laboratório com camundongos que não reverte o venenamento pela jaraca da Amazônia Bopsátrix a principal causadora de acidentes isofíticos aqui na Amazônia Então veja que o endereço muitas vezes é falso CGC o nome do farmacêutico nem sempre tem um extrato da planta que realmente pode ter alguma propriedade antiofítica mas não o suficiente pra reverter um envenenamento Existem plantas medicinais com propriedades antiofíticas isso tá sendo estudado reverte uma outra molécula ou alguma ação do veneno mas não totalmente Então você tem que ir para o hospital onde vai ser o soro o médico no ambiente hospitalar que poderá que é o único tratamento realmente eficaz no caso de envenenamento por uma cobra Bom Seguinte tem que prestar atenção estão vendo essa foto aí consegue localizar a cobra olha bem pra ela tá que é importante você estar calçado e ter atenção na floresta vê se consegue enxergar essa cobra conseguiu ou não tenta mais um pouco tá vendo a cobra ainda não conseguiu ver então vai olha ela aí tá então você tem que prestar atenção muito né tem situação que é difícil você ver por isso tem que estar calçado tá e ter muita atenção na área rural e na floresta infelizmente o trabalhador rural é o cara que mais sofre acidente ofítico aqui no Brasil né e suas crianças suas esposas todo mundo lá que trabalha na área rural e também na floresta o cara tá trabalhando e ele não consegue ficar 100% do tempo pensando no risco com um acidente ofítico com outro animal peçonhento infelizmente o cara pode acabar esquecendo em algum momento mas se ele utilizar os equipamentos de proteção individual recomendado as EPIs né as botas luvas de couro de acordo com a atividade ajuda a diminuir ainda o risco de um acidente ofítico tá por isso que é interessante os trabalhadores em certas atividades usarem devidamente os equipamentos de proteção individual pessoal então isso aqui foi mais um domingo informativo se gostaram do vídeo então deem um like se inscrevam aí um abração aí e até a próxima